Esse jovem identificado como João Lucas dos Santos Amaral, 20 anos de idade, foi preso portando um simulacro de arma de fogo na Raimundo Cantuária com Avenida Mamoré, bairro Tiradentes, região leste de Porto Velho, durante um trabalho de patrulhamento dos policiais militares da Força Tástica 01, 5º Batalhão. Nas vestes do elemento, então, havia esse simulacro de arma de fogo. Indagado o elemento sobre a arma, ele disse que não era dele. Na minha não, senhor. Na minha não, não pegou comigo, não. Foi trazido por engano, então? Não, estava comigo, não. Tacou com o outro rapaz. Cadê ele? Mas ele estava contigo? Você ia fazer o que com essa arma? Não sei nada, não, senhor. Tem que passar já? Primeira vez. Diante das suspeitas de práticas de assaltos, o jovem foi encaminhado aqui para a central de flagrantes. Já o compasso em que ele diz ser o dono do simulacro foi ouvido e liberado, já que ele não tem nada a ver com a situação de acordo com os policiais militares. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva, para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox. Ou bem em Portugal. Ou eu darei osаковos. Ou bem. Ou o소리. Ou bem. Ou bem. Ou bem. Ou o povo.